Prestando uma simples homenagem pro parceiro que foi Eterno Natan, tá com Deus, moleque Ebrunenipê, e metralha funk Forte abraço, caralho, fechadão Quem tem um parceiro que se foi vai se identificar É mais ou menos assim, ó Não entendi o desacerto, infelizmente O menorzinho tinha uma vida pela frente 16 anos, molecão adolescente E as lembranças permanecerão em mente Celular tocou, é uma ligação De um parceirão que tá no CDP Me perguntou como que tá o mundão Falei da situação que veio acontecer Ficou estranho daí em diante Tipo solução numa voz ofegante E de fundão vários que tá rezando E do outro lado vários tá chorando Considerado menor chapa quente Trau pelas quebradas e era inteligente Mas sabia que isso ia acontecer Que ele podia ser preso ou até então morrer Deixava uma carta em sua gaveta Mãe eu te amo e disso nunca esqueça Mais uma letra estava borrada Foi de tristeza mas também de raiva Perdemos mais um guerreiro falcão da quebrada Ai, 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 doeu Ai, ai, doeu Mano Natanzinho Esteja com Deus Ai, ai, doeu Ai, ai, doeu Mais um guerreiro Vida louca se encontra com Deus Mais um guerreiro Vida louca se encontra com Deus De sequência Não vai puxar mais ou menos assim Como eu tinha falado O parceiro que se foi Vai se identificar É mais ou menos assim, ó Para os parceiros No morar com Deus Lágrimas caem Não consigo entender Amanhã pode ser eu Ou pode ser você Lembranças da infância Eu guardo na memória Quando nossa vida era Fifi jogar bola O mundo gira Às vezes ele capota Malandragem De verdade Aprendemos na escola Na praça do CK Capitou com os aliados Treze anos de idade Meu primeiro trago A maldade na mente Probição, perigo Nosso primeiro roubo Foi no 5-5 O tempo foi passando E os menor mudando Na mente Ficar rico ou morrer tentando Vida louca, viva Nós não se ilude, não Queremos um lugar de paz No inferno que tá o mundão Tamo firme e forte Enquanto Deus permitir Mas tamo ciente Que isso só tem um fim Polícia, raça do caralho O matem não acontece nada Isso só deixa na revolta As crianças da quebrada Eu peço paz Peço sim Pra toda mulher Cada conselho de Deus É aviso de mãe Te amo Dona Juciara Eu peço paz Peço sim Pra toda mulher Cada conselho de Deus É aviso de mãe Te amo Dona Juciara Conselho de Deus É aviso de mãe Te amo Dona Juciara Tamo junto, cara